sétimo encontro, né, com essa. Ontem eu, a gente estava inspirado, né, a gente resolveu as questões da página 40 e todas as questões da página 46, né, 26, 27, 28. Então, hoje, ó, eu vou estar aqui na página finalzinho da 46, fatoração de uma equação de segundo grau. Aí, em diante, tá certo? Se eu conseguir chegar e resolver duas questões da página 48, relacionado ao que eu vou passar para vocês agora, se der certo, já está de bom tamanho. Se sobrar tempo, aí eu já entro já também com a ideia de sistemas de equação, certo? Sistema de equações, ok? Então, ó, na página 46, vamos organizar aqui. Enquanto isso, vocês colocam aí a frequência de vocês no chat, eu não sei porque o chat está tudo apagado aqui. Então, vocês colocam a frequência de vocês no chat, aqui eu vou acompanhar, só tem 21 alunos. Vixe, eu falei 21, abaixo para 20. Acho que alguém caiu a internet aí, deixa eu ver aqui. Joana, Laura, Laura Luane, Lavinha. Estão colocando aí, certo? Aí eu vou colocar aqui a página, onde é que eu vou estar. Página 46, conteúdo, fatoração de uma equação do segundo grau. Certo? Então, já é de conhecimento de vocês, né? Já é de conhecimento de vocês que a equação do segundo grau vai ter aquela estrutura, AX2 mais BX mais C, igual a zero, né? Já é de conhecimento de vocês, os coeficientes, né? E aí, pessoal, a gente vai manipular agora, a gente vai manipular essa equação do segundo grau através de outros recursos. recursos. Que recursos são esses, professor? Eu vou tentar demonstrar para vocês como é que a gente vai fazer a fatoração de uma equação do segundo grau, tá bom? Eu espero que vocês acreditem no que está escrito no livro e acreditem também no professor, tá bom? Então, vamos fatorar. A gente já viu a gente já viu o que é fatoração, né? A gente já viu isso. Aquele processo das notações lá, produtos notáveis, né? Não sei se vocês lembram, a gente fez fatoração de número, de letra e tal, e agora a gente vai, a gente vai mexer aqui na equação do segundo grau. Eu tô falando isso aqui, né? Enrolando não, viu? Que eu não gosto de enrolar, né? Porque eu tenho que fazer aqui a frequência o mais rápido possível. Pega aqui o nome de vocês aqui. Então, vamos lá, ó. Então, vamos aqui, ó. No livro de vocês, ele vem trazendo a seguinte situação. Todo trinômio do segundo grau pode ser decomposto no produto dos coeficientes do seu primeiro termo pelo binômio do primeiro grau. Isso obtém subtraindo da variável de cada uma de suas raízes designadas por x1, x2, as raízes do trinômio, na x mais b. Então, ele fala aí, fala um monte de abobrinha aí. Vamos ver o que ele quer dizer, certo? Ó. A nossa equação do segundo grau, ela tem essa estrutura aqui, ó. ax2 mais bx mais c igual a zero. Tá? A estrutura é essa. Aí, eu vou querer transformar essa estrutura aqui nisso aqui, ó. ax menos x1 vezes x menos x2. Isso aqui é igual a zero. Então, escrever assim é a mesma coisa que está escrito assim. Então, vamos buscar aí, vamos buscar essa ideia. Então, eu quero demonstrar o quê? Então, analisando isso aqui, analisando isso aqui, eu vou querer demonstrar que o i é igual a 2. a primeira equação é igual a segunda, né? Então, vamos aqui, ó. Então, ó. Eu quero chegar aqui, ó. Que ax2 mais bx mais c é igual a a que multiplica x menos x1 x menos x2. Tá escrito aí no livro de vocês. Certo? Ele quer chegar nisso aí, ó. Lembrando que x1 e x2 é... x1 e x2 são as raízes, né? Certo? Raízes da equação. Então, ó. Preste atenção aqui, ó. Vou apagar aqui em cima pra... Vamos fatorar, então. Então, eu vou fazer assim, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar, fatorar, é... é você separar letras, né? Lembra disso aqui, ó. 2xy mais... xz. Aí a gente pegou aqui, ó. O x tá aqui e o x tá aqui. Aí eu isolei o x. Aí ficou. Tirando o x daqui, fica 2y. Aí repete sinal. Tirando o x daqui, fica só o z. Se eu multiplicar aqui, ó. Eu vou chegar a essa inicial. Vai ficar 2xy mais xz. Percebe aqui, ó. Ok? Então, a gente vai fazer isso aqui, aquela técnica de fatoração. Aí eu vou tirar daqui, ó. ax2 mais bx mais c. Eu vou tirar o a em evidência. Então, eu vou escrever o a assim. A que multiplica x2 mais b sobre ax mais c sobre a. Olha o que eu tô fazendo aqui. Deixa eu mudar esse sinal aqui. Certo? Se eu multiplicar esse coleguinha aqui por esses aqui, ó. Vai dar o que tá aqui em cima. Vai dar esse aqui, ó. Correto? Aí presta atenção. Ele quer que eu relacione com x1 e o x2. A gente sabe que tem ação e o produto, né? Que é menos b sobre a e c sobre a. Certo? Aí, ó. Presta atenção aqui, ó. E esse cara aqui, ó. Esse cara aqui já é o produto. C sobre a é o produto. Aí eu tenho que manipular isso aqui, ó. Vai aparecer menos b sobre a. Que é a soma. Certo? Aí olha como é que eu vou fazer aqui, ó. É sutil, ó. Vai ficar assim, ó. A que multiplica x ao quadrado menos menos b sobre a. Olha só o que eu fiz aqui, ó. O sinal de mais eu troquei pelo menos com menos. Menos com menos dá mais. x mais c sobre a. Não poderia nem representar mais assim. Deixa eu representar aqui agora com isso aqui, ó. Pronto. Aí agora eu tenho aqui, ó. Eu tenho a soma e eu tenho o produto. Então eu vou escrever isso, ó. A que multiplica x2 menos o que é a minha soma? x1 mais x2 menos b sobre a. Vezes x que é o de fora. Mais quem é o meu produto? C sobre a. Que é x1 vezes x2. Aí eu vou fechar aqui, ó. Pronto. Aí agora eu vou fazer isso, ó. Multiplicando esse por esse e esse por esse. Aí vai ficar assim, ó. A que multiplica x2 menos x vezes x1 mais x vezes x2 mais x1 vezes x2. Enchei aqui. Aí preste atenção agora. A que multiplica x2 aí eu vou fazer esse jogo de sinal aqui. Esse menos com esse daqui, ó. Menos x vezes x1 agora esse menos com esse cara aqui, ó. Menos x vezes x2 fechei aqui, ó. Mais x1 vezes x2. Fechei o bochete. Pronto. Aí se eu fechei lá tem que abrir aqui, né? Perdão. Aí preste atenção, ó. Olha o que eu botei aqui, ó. Botei isso aqui, ó. A que multiplica x2 menos x vezes x1 menos x vezes x2 mais x1 vezes x2. Eu só fiz repetir o que tá aqui em cima. Certo? O que tá aqui em cima eu fiz aqui embaixo. Só tirei o bochete aqui, ó. Eu não preciso mais. Eu já posso relacionar esses caras aqui tudinho com esses aqui, ó. Tá bom? Não precisa dessa separação mais. Então, eu cheguei aqui, ó. Aí deixa eu olhar aqui uma coisa. Pronto. Tá todo mundo aí, né? Porque o meu celular aqui vibrou eu pensei que fosse alguma mensagem da coordenação. Se tivesse alguma coisa errada mas não é. Ó Continuar. Então, ó. Aqui eu tô fazendo só manipulações algébricas, tá certo? Eu vou chegar onde eu quero provar aí do livro de vocês. Aí preste atenção aqui, ó. Eu tenho o x aqui, ó. E o x aqui. Que é o fator comum. Fator ação. Aí eu tenho o x2 aqui, ó. E x2 aqui. Então, eu vou tirar... Eu vou fatorar esse cara aqui. E vou fatorar esse cara aqui. Esse cara aqui eu vou fatorar em função do x, ó. Porque se repete aqui o x duas vezes. E aqui eu vou... Eu vou fatorar em função do x2. Olha... Vai vendo o que eu vou fazer aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. E multiplica. Vamos fatorar agora. Fatorar ele assim, ó. Eu vou tirar o x em evidência. Aí vai ficar... Deixa eu botar o troco pegado aqui. Vai ficar assim, ó. Tirando o x desse pedaço aqui em evidência, ó. Vai ficar x... Menos x1. Vem aqui, ó. Esse vezes esse. x vezes x, x ao quadrado. Esse vezes esse. x vezes x1. Aqui, ó. Aí eu vou pra cá pro segundo termo, ó. Segundo termo agora. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar... Eu vou colocar o... Menos x2. Eu vou pegar o menos x2 em evidência. Vai ficar assim, ó. Menos x2 que multiplica, ó. Menos x vezes x2 fica só x, ó. Menos, né, aqui, ó. x1 vezes x2 fica só x1. Aí eu vou fechar aqui, ó. Aí olha que coisa interessante agora. Esse cara aqui é igual a esse aqui, ó. Eu posso fazer outra fatoração. Qual é, professor? Essa aqui, ó. A que multiplica. Eu vou colocar o x1. O x menos x1 na hora de evidência, ó. É x menos x1 em evidência. Essa coisa aqui, ó. Esse pacote dividido por esse. E tira esse, ó. Vai sobrar só o x, ó. Então vai sobrar vezes... Vezes x. Aí, ó. Esse pacote aqui, ó. Tirando x menos x1. Fica só menos x2. Aí fica aqui, ó. Menos x2. Pronto, provei. Aí. Eu cheguei onde eu queria demonstrar. CQD. CQD da matemática é como queríamos demonstrar, tá bom? Então, aqui, ó. Resumindo a nossa história. Professor, o senhor vai pedir para eu desenvolver a fórmula todinha? Não. Conforme eu iniciei, acreditem no livro e acreditem também no professor. Que a equação do segundo grau... A equação do segundo grau... AX2 mais BX mais C é igual a A que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Pronto. Ok? Isso aqui é uma fórmula. Fórmula o quê? Forma da equação do segundo grau fatorada. Ok? Pronto. Partindo daqui, da ideia de fatoração, eu vou apresentar a vocês também a ideia de composição. É a mesma estrutura. Deixa eu anotar aqui, ó. Isso aqui é uma formulinha, né? Então, a composição... A composição de uma equação do segundo grau... A composição de uma equação do segundo grau... Ela vai ter essa estrutura aqui, ó. Presta atenção. Então, ó. O que eu estou falando aqui, pessoal, está no livro de vocês aí, viu, ó. Ó. Novamente, eu vou escrever aqui a fórmula... Fórmula genérica que dá equação do segundo grau. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou dividir esse camarada aqui por A. Tudo isso aqui eu vou dividir por A. Vou passar... Vou passar o A aqui, ó. Aqui também. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Está certo? Então, eu vou ter essa estrutura aqui, ó. Eu vou ter... A, X2 sobre A, mais B, X sobre A, mais C sobre A, igual a... 0 sobre A é 0, né? 0 dividido por A dá 0. Então, ó. Eu tenho essa seguinte estrutura agora. Eu vou ter, ó. A, X2 sobre A, mais B, X sobre A, mais C sobre A, igual a 0. Aí, olha só aqui, ó. Esse A sobre A cancela, fica só X2. Aí, isso aqui eu vou escrever assim, ó. B sobre A, vezes X. Você já sabe onde é que eu quero chegar, né, ó. Na soma, mais C sobre A, eu repito. Isso aqui é igual a 0. Só que, para eu ter a soma aqui, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Igual que eu fiz na outra, ó. X2 menos... Menos B sobre A. Lembra? Menos com menos dá mais. Mais B sobre A. Vezes X, mais C sobre A, igual a 0. Olha o que foi interessante, ó. Esse meu camarada aqui, ó, é a soma, que a gente representa por S. Esse meu camarada aqui é o meu produto, que a gente representa por P. Então, a composição de uma equação de segundo grau, conhecida com as suas raízes, vai ser essa aqui, ó. X2 menos SX mais P igual a 0. Aí, ó, chego na seguinte forma. AX2 mais VX mais C é igual a X2 menos SX mais P. Isso aqui é a forma da composição da equação de segundo grau. Aqui eu tenho a soma, aqui eu tenho o produto. Outra formulazinha, ó. Eu tenho S e tenho S aqui, ó. E aí a gente vai, a gente vai versar baseado nessas duas estruturas aí. Bom momento para fazer uma pergunta aí. Se não tiver pergunta, eu posso continuar? Estou apresentando a vocês, estou apresentando a vocês aí, a fatoração do equação de segundo grau. Essa fórmula de baixo, AX menos X1 vezes X menos X2. Já demonstrei isso aí. Pronto. Se eu posso explicar de novo? Espera aí. Pronto. Quando eu digo assim, confie no livro, confie no professor, é porque há coisas na matemática que a gente não consegue demonstrar. Aí como é que a gente sabe? Porque está no livro. Certo? Por exemplo, uma coisa que vocês talvez nunca vejam na vida, é você tentar demonstrar o teorema, por exemplo, o teorema de Fermat. O teorema de Fermat dá um livro que é um tijolo, certo? A gente tem uma forma para encontrar. Aí, quando eu digo assim, confie nesta forma, porque se você for demonstrar, possivelmente você vai fracassar, né? E se você conseguir demonstrar, você vai escrever aí um livro de pouco mais de 500 páginas. Então, a gente confia porque está no livro. E confia porque o professor falou. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Então, quando eu tenho uma estrutura dessa para vocês demonstrarem, eu não vou cobrar isso para vocês no nono ano, né? Certo? Mas assim, a demonstração está no livro. O que eu estou pegando é apresentando a fórmula para vocês e demonstrando o que o livro demonstrou, tá certo? Então, é por isso que eu digo, confie no livro, confie no professor, que dá certo, tá bom? Aí eu vou repetir novamente o que o pessoal está pedindo para fazer. Eu demonstrei a fatoração, não é fácil, não é fácil de enxergar, porque eu digo para vocês, precisa ter aquela manipulação da fatoração. Aí você quer que eu demonstre isso aí de novo, vocês? A primeira fórmula e a segunda fórmula? Pronto, vamos lá, de novo. Ó, o livro de vocês, na página 46, ele traz isso aqui, ó. Queremos demonstrar que AX2 mais BX mais C é igual a AX menos X1 vezes X menos X2. Aí, o que que eu fiz? Fatoração, eu vou utilizar a técnica de fatoração. Então, eu vou começar daqui, ó. AX2 mais BX mais C. Isso aqui, eu vou fatorar o A. Comecei pelo A por quê? Porque esse X1 e esse X. Pessoal, quando aparecer X1 e X2, as raízes, você tem que saber isso aqui, ó. Que você vai lutar com a soma dela e com o produto dela. Menos B sobre A, C sobre A. Professor, como é que o senhor sabe que tem que isolar o A? Por que o senhor não isolou o B? Porque a fórmula não é sobre B, é sobre A. Então, quando eu tiro o A aqui em evidência, eu vou ficar aqui. Se eu tirar o A daqui, vai ficar só X2. Mas, se eu dividir aqui por B, vai ficar BX sobre A. Mas, se eu dividir isso aqui por A, vai ficar C sobre A. Aí, olha onde é que está isso aqui, ó. Está aqui, ó. Produtinho, ó. Olha onde é que está isso aqui, ó. Está aqui, ó. A soma. Só que aqui é menos B sobre A. Aqui a gente tem só mais B sobre A. Ainda precisa ter uma manipulaçãozinha aqui. O que é que eu fiz, ó. Eu fiz isso aqui, ó. A, que multiplica X2 por mais. O mais é igual a menos com menos. Então, eu vou botar menos, menos B sobre A, vezes X. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Olha o que é isso aqui para mim, ó. Agora, eu tenho menos B sobre A, menos B sobre A, a forma da soma das raízes. Aí, vai C sobre A. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o produto. Aqui é a soma e aqui é o produto. Certo? Aí, eu fiz assim, ó. A que multiplica X2 menos... Aí, eu vou somar, ó. X1 mais X2, né? As raízes. Isso aqui é a soma. A soma é X1 mais X2. Vezes o X de fora, né, ó. Já tem esse X aqui de fora. Mais C sobre A, C sobre A é o produto. Mais X1 vezes X2. Pronto. Aí, eu fechei aqui, ó. Aí, eu vou fazer essa distributiva aqui, ó. Que é outra propriedade da fatoração, né, lá? Os produtos notáveis. Vai ficar assim, ó. X2 menos... Aí, ó. X1 vezes X. X1 vezes X. Mais X2 vezes X. X2 vezes X. Mais, só repito esse final aqui, ó. X1 vezes X2. Aí, preste atenção agora aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Algo linear. Eu posso fazer o jogo de sinal aqui dentro, ó. Para tirar esse parênteses, tá certo? Vou resolver aqui o parênteses. Então, pela regra, eu começo a resolver pelo parênteses, né, ó. Então, vai ficar menos... Menos X1, X2 vai ficar menos X1 vezes X, né, ó. Aí, menos com mais... Menos X2 vezes X. Eu repito. Mais X1 vezes X2. Agora que eu resolvi isso aqui, ó. Os parênteses, eu vou resolver o cochete agora. Certo? Então, quando eu resolver o cochete aqui, vai ficar assim, ó. É... Perdão. A que multiplica... É... Baguncei aqui, que eu risquei aqui sem querer. Ó, deixa eu só melhorar aqui para você entender. E aqui é o jogo de sinal. Menos X1 vezes X. Menos com mais, menos X2 vezes X. Certo? Pronto. Resolvi o que estava aqui dentro. Ficou isso aqui, ó. Aí, ó, esse pacote aqui, ó, ele tem o X aqui e o X aqui. Esse outro pacote aqui, ó, ele tem o X2 aqui e o X2 aqui. Percebe, ó? Então, X2 vezes X mais X1 vezes X2. Então, eu vou fatorar esses dois casos agora. Fatorando o X... Fatorando o X, vai ficar o X ao quadrado. X elevado a 2. Tirando o X, fica só o X. Aí, eu pego menos... X1 vezes X. Se eu tirar o X, fica só o X1. Menos X1. Pronto. Eu vou para o outro lado. Eu vou fatorar aqui o menos... Menos X2. Aí, ó, menos X2 vezes X. Se eu tirar esse camarada aqui, vai sobrar só o X. Aí, mais X1 vezes X2, vai ficar menos, que é menos com menos dá mais, né? Aí, se eu tirar aqui o X2, fica só o X1, ó. Pronto. Só que você percebe que esse pacote aqui e esse outro pacote aqui, tem esse fator aqui em comum, ó. X menos X1. X menos X1. Eu posso fatorar novamente. Vai ficar como? X menos X1. Em evidência, se eu tirar esse pacote aqui, ó. X menos X1, vai sobrar só o X. Vezes X. Aí, eu venho para cá, ó. Se eu tirar desse pacote aqui, X menos X1, vai sobrar só menos X2. Tá aí, ó. Prova aqui a fatoração da equação do segundo grau. Vai ser X menos X1 vezes X menos X2, que é o que está exatamente na página 47, lá no finalzinho aí. Aí, C, Q, D. Como queríamos demonstrar, certo? A outra parte é a composição. O que eu fiz na composição? Eu cheguei na fórmula geral, certo? Eu dividi essa coisa todinha por A. Professor, por que o senhor divide por A? Lembrando, a soma é B sobre A. E o produto é C sobre A. Então, quando eu divido essa coisa por A, isso aqui vai ficar B sobre A. Isso aqui vai ficar C sobre A, que é isso aqui, ó. Da nossa vida, né? A soma é o produto. Então, quando eu divido essa coisa todinha por A, vai ficar assim, ó. AX2 mais BX mais C sobre A. Igual a zero sobre A. Aí, se eu separar aqui, ó. Cada fator 3, eu posso colocar AX2 sobre A mais BX sobre A. É a mesma coisa. Mais C sobre A. Eu separei o A para cada um. Igual a zero, porque zero dividido por A dá zero, né? O zero é qualquer número, né? Aliás, o A é qualquer número, então pode ser zero. Aí, o que acontece aqui, ó. Esse dividido por esse dá AX2. Esse aqui dividido por A... Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se tem algum problema aqui. Não. Não, ó. BX dividido por A vai ficar assim. Mais B sobre A, X. Mais C sobre A, zero zero. Minha gente, o que é isso aqui? C sobre A. Produto. Eu chamo de P. O que é isso aqui? É para ser a soma. Ainda não é a soma, porque a soma é menos B sobre A. Então, eu vou repetir ela aqui, ó. Ó. Vai ficar assim, ó. X2 mais B sobre A, X, mais C sobre A. Aí, aqui, ó. X1 mais X2 é menos B sobre A. X1 vezes X2 é C sobre A. Então, eu vou manipular isso aqui para ficar menos, ó. Porque tem menos aqui na fórmula, né, ó. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos B sobre A, vezes X, mais C sobre A. Eu posso até colocar igual a zero, né, que eu esqueci aqui. Zero, zero, zero. Pronto. Aí, ó. Isso aqui é a minha soma. Isso aqui é o meu produto. Então, eu vou escrever a equação segundo grau assim, ó. X2 menos S, X, mais P, igual a zero. O que é o meu S? Soma. O que é o meu P? Produto. Acabou que é outra fórmula da composição, certo? Não sei se melhorou para vocês, mas, deixa eu ver se eu tenho tempo. Seria ideal se a gente começasse a aplicar esses dois conceitos. Se você quer aprender alguma coisa na vida, você exercite. Exercite essa coisa. Porque, geralmente, quando você faz o intercâmbio, você melhora. Por exemplo, vai para os Estados Unidos, você quer melhorar o inglês? Porque você vai exercitar o inglês lá. Às vezes, as pessoas burlam, vai para a área que tem só latino-americano, fala espanhol, volta dos Estados Unidos falando espanhol. Mas, aí, foi porque ele exercitou mais o espanhol. Então, se você quer aprender alguma coisa, você precisa exercitar, tá bom? Esse é o segredo. Quer aprender alguma coisa? Exercite. Pratique. Então, eu não faço ideia se ajudou, se não ajudou, se você entendeu, se você não entendeu. Mas, pelo andar da carruagem, eu pretendo resolver, eu acho que vai dar para resolver. Eu vou até que horas? Eu vou até... Ixi, já passou a hora, né? Deixa eu ver aqui. Não, temos cinco minutos. Pronto. É porque, assim, pronto, eu vou até cinco para as quatro, né? Ó, eu estou fazendo isso rápido e bem rápido mesmo, porque eu não tenho tempo suficiente e tal. É só uma aula, né? E a gente tem que correr. Por isso que eu estou falando isso. Não dá para você aprender, assim, pei bufo, né? Não sei se vocês me entendem, né? Mas, aprender não dá, mas entender, dá para entender, tá bom? Mas vamos lá. Vamos aqui, vamos resolver aqui uma questão, pelo menos sobre essa composição. Vamos ver aqui o que ele traz aqui para a gente. Rapidinho. Então, pessoal, resumindo a aula, eu tenho isso aqui. Eu tenho essas duas formas aqui, ó. ax menos x1 vezes x menos x2. E a outra eu tenho que é x² menos sx mais p igual a zero. Certo? Tenho essas duas formas. Aí, olha aqui na página... Na página 48... Na página 48... Na página 48, é a questão 29. Ó, a questão 29, ele vai trazer o seguinte, ó. Um professor de matemática lançou para seus alunos o seguinte problema. Encontrar as equações do segundo grau, cujas raízes são? Letra A. Menos 2 e 7. O que é isso aqui? É o x1 e o x2. Certo? Então, a gente pode fazer da seguinte forma. Se for... Deixa eu ler novamente aqui. É encontrar a equação estrutural, vou utilizar a exição. Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou utilizar essa fórmula aqui, essa estrutura aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Quem é... Quem é minha soma? O meu S. É x1 mais x2. Então, faz aí, ó. Quanto é menos 2 mais 7? Menos 2 mais 7 vai dar 5, correto? Agora, eu quero o produto. O produto é P. x1 vezes x2. Vai ficar menos 2 vezes 7. Então, é igual a menos 14. Aí, vamos construir agora a equação, ó. Menos S mais P. Então, vai ficar assim, ó. x2 menos... Quem é o S? O S é 5. 5x mais... Quem é o meu P? O meu P é menos 14. Mais menos 14. Isso aqui é igual a zero. Só montar isso aqui, organizar. A minha equação no segundo grau é essa aqui, ó. Mais com menos, né? Dá menos. Pronto, aqui, ó. Eu respondi a letra A. Olha como é mais fácil. Então, toda vida que ele pedia a equação no segundo grau, e ele der as duas raízes, você vai para essa, soma e produto. Ele quer que eu monte a equação no segundo grau. Se ele pedisse para fatorar, fatora a equação cujas raízes é isso aqui. Aí, eu ia para essa. Aí, eu ia ficar o x menos menos 2 vezes x menos 7. Ficar x mais 2 vezes x menos 7. É muito fácil. Se eu fosse fatorar, ó. Então, a multiplica x menos menos 2 vezes x menos 7. Então, a vezes x mais 2 vezes x menos 7. Mas, ele não pediu fatoração. Ele pediu a equação do segundo grau, cujas raízes é menos 2 e 7. Aí, tem a B, tem a C, tem a D. E, vocês tentem resolver, tá bom? Já deu meu tempo. Um minuto, na verdade, para você perguntar alguma coisa. Um minuto é demais, né? Então, pessoal, vocês tentem fazer a letra B, a C e a D. Acho que amanhã nós nos encontramos, se Deus permitir. Certo? É fácil, é complicado você ver. Porque, assim, pessoal, sempre eu digo isso para vocês. Eu tenho o para quê, que é as fórmulas. E eu tenho o porquê, que é a demonstração. Nem sempre eu faço a demonstração. Porque, não sei, às vezes não ajuda, né? Às vezes o aluno gosta só de aplicar a formulazinha, né? Então, tem a formulazinha, ó. É só aplicar, ó. Minus S, x mais P. Quem é o S? Soma. Quem é o P? Produto. Aí tu multiplica as duas, soma as duas. Aí substitui no lugar do S o valor. E no lugar do P o valor do produto. Tá certo? Tudo bem? Pronto, é isso mesmo, Ita. Demonstração é só para saber o que a gente está fazendo. Às vezes, porque, assim, quando a gente aprende uma coisa de certa forma difícil, a sua mente se abre. Você evolui um pouquinho em relação àquilo. Por isso que é bom a gente ter a experiência. Eu sempre digo isso para vocês. Façam a experiência no português. Leia um texto difícil para interpretar. Na geografia, mesma coisa. Na filosofia. Porque a sua mente, ela vai começar a se acostumar. Ela vai começar a se abrir, como o Einstein fala, né? A sua cabeça, o seu cérebro se expande, né? Uma vez que ele se expande, ele não volta mais a contrair. Agora, só isso aqui é uma metáfora, né, pessoal? Nossa cabeça, todo mundo tem a cabeça do tamanho normal. Todo mundo, quando é pequenininho, tomolete, materno, né? Tem diferença não. O Einstein, tem estudos que dizem, tem até um documentário que fizeram um estudo do cérebro dele. E ele usava uma área que nem todo mundo, 5% da população do mundo usa. Mas esse estudo aí foi algo bem nebuloso. Pegaram o cérebro dele escondido. Até hoje, tem negócio aí da família dele atrás desse processo. Foi um cara lá, o cirurgião lá, o cara que fez a autópsia dele. Ele roubou o cérebro do Einstein para estudar. E guarda, eu tenho um documentário, se vocês quiserem assistir aí. Então, deixa eu encerrar, que eu estou para o sexto ano. Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Dê uma olhadinha, estude, pratique a noite, certo? Tem um professor que, infelizmente, nos deixou em 2009, foi 2006, que ele dizia assim, ó. Aula dada é aula estudada. Às vezes, no Brasil, a gente inventa tudo. Lousa digital, o professor cospe fogo, engole gilete, vira bunda canasca. Mas se você for olhar nos países de primeiro mundo, Coreia, Rússia, Finlândia, os caras só dão aula com lousa e giz. Só isso. Mas o que eles fazem? A aulinha de manhã, o aluno à noite, à tarde, ela é integral. À tarde, o aluno pega, ele sozinho, com autonomia, ele vai estudar aquilo que ele viu pela manhã. Sozinho, cada um na sua cadeirinha. Imagina só uma utopia para o Brasil, né? A gente não sabe nem estudar. Essa história de estudar em grupo, isso aí é mentira. Não existe estudo em grupo, não. Estudo é individual, sozinho, isolado. Acabou vida social. Isso é a realidade. Por isso que muita gente no Brasil não estuda nada. Porque você vai abdicar de coisas na sua vida. Você não vai poder sair, você não vai poder... Você tem a vida social, mas é bem regrado, obviamente, né? Ninguém vai ficar estudando direto também, bitolado, entendeu? Mas é só uma dica aí. Fica por aqui, valeu, até amanhã, se Deus quiser.